Manda caro quando fula orar na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Sem a comprida não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado não quer mais vestido de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando uma acordada O pai leva o doutor, a filha adormentada Não come nem estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de um lado, lhe diz logo em surdina Que o mal é da idade, que pra tal menina Não tem só remédio e toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Manda caro quando fula orar na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestido de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando uma acordada O pai leva o doutor, a filha adormentada Não come nem estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de um lado, lhe diz logo em surdina Que o mal é da idade, que pra tal menina Não tem só remédio e toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar